Oh pai, me dá a mão Oh pai, me dá a mão Oh pai, preciso de ti, sei que fui rebelde Acreditar não dá mais, não me sinto mais capaz Não é fácil estar assim, mas eu não resisti Senhor vem, dói demais, eu não quero fingir mais Olho pra mim, sei onde eu errei Onde eu errei Não é fácil olhar e reconhecer Onde falhei, recomeçar preciso Não dá mais, não Preciso da tua ajuda, pai Não dá mais, errado não Preciso da tua ajuda, pai Oh pai, me dá a mão Oh pai, me dá a mão Preciso da tua ajuda, pai Oh pai, me dá a mão Oh pai, me dá a mão Preciso da tua ajuda, pai Pensando em morrer, Jesus no mundo eu caí E gritei tarde demais, eu não quero fugir mais Muitos sustos levei sim, mas não me esqueci Que amigo está, no estágio ao novo pai Olho pra mim, sei onde eu errei Onde eu errei, vem cá, Deus Não dá mais, errado não Preciso da tua ajuda, pai Não dá mais, errado não Preciso da tua ajuda, pai Oh pai, me dá a mão Oh pai, me dá a mão Preciso da tua ajuda, pai Oh pai, me dá a mão Oh pai, me dá a mão Preciso da tua ajuda, pai Me dá a mão Oh pai, me dá a mão Não dá mais, errado não Preciso da tua ajuda, pai Não dá mais, errado não Preciso da tua ajuda, pai Oh pai, me dá a mão Oh pai, me dá a mão Preciso da tua ajuda, pai Oh pai, me dá a mão Oh pai, me dá a mão Oh pai, me dá a mão